O vídeo foi gravado com um celular e mostra detalhes de quatro homens planejando uma fuga. Vai embora da CPP. Segundo a polícia, este é o William Pereira da Mata, com passagem por homicídio. Ao lado dele, Ezequias Gonçalves Miranda, preso por assalto. Aqui embaixo, só pra vocês verem como é que o bagulho é doido. Olha lá, olha o ladrão lá. O ladrão tá no doce. Os homens que aparecem no vídeo estavam presos na casa de prisão provisória de Rio Verde e fugiram com mais 11 detentos no último fim de semana. Segundo a direção do presídio, eles estavam em uma cela no canto do prédio. O grupo cavou um túnel de três metros do banheiro até a horta da cadeia, que fica de frente para a rua. Depois, os detentos pularam alambrado e fugiram sem ninguém perceber. A CPP conta com 16 câmeras de monitoramento que foram instaladas este ano justamente para inibir as fugas. Uma dessas câmeras registrou o exato momento em que os 13 presos conseguiram escapar. As imagens já estão nas mãos da justiça e podem ser usadas como provas nas investigações. Segundo o juiz que estava aliando o caso, pelo vídeo é possível notar que nenhum agente carcerário estava na parte externa do prédio quando os detentos começaram a sair. Para julgar se houve negligência, o juiz quer saber quantos dias os presos levaram para cavar o buraco. Por certo que a revista das celas deveria ser constante. Não se sabe o prazo que esses presos demoraram para cavar esse túnel. Se foi num prazo longo, pode-se até acreditar de uma negligência dos agentes de não terem entrado nas celas para fazer revista. Tudo isso, contudo, tem que ser devidamente investigado. Bem, a Secretaria de Administração Penitenciária disse que abriu uma sindicância para apurar a fuga desses 13 presos. As investigações deverão dizer também, apurar também esse vídeo. Como é que eles fizeram, como é que eles executaram esse vídeo e provavelmente vai trazer mais informação aí que poderá ser útil nas investigações e ainda não há pista dos homens que fugiram. A Polícia Militar continua nas buscas, então.